Vamos conectar São Paulo, Ederson Rizem acompanha esse assunto, traz pra gente informações Ederson, boa tarde. Boa tarde Loli, Alessandra, também aos ouvintes. Na coletiva que terminou há pouco na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP de São Paulo, a diretora do Departamento, a delegada Ivaldo Aleixo, contou que o suspeito Jonathan Messias Santos da Silva foi preso hoje pela manhã por policiais de São Paulo que foram até o Rio de Janeiro, onde ele mora. O homem estava em casa e dormindo quando os policiais chegaram, segundo a delegada. O Jonathan foi levado pra divisão de homicídios do Rio, onde passou por exame de corpo de delito. A previsão da polícia é de que ele chegue ainda hoje em São Paulo e já seja interrogado. Ele ainda não foi ouvido pela polícia. A prisão dele é temporária, válida por 30 dias, podendo ser prorrogada. É certo que amanhã ele passará por audiência de custódia também, que é um procedimento padrão. O Jonathan tem 33 anos, é professor, casado, tem um filho e costumava viajar sempre para os Jogos do Flamengo fora do Rio de Janeiro. Ele que não tem antecedentes criminais é o homem de barba e camiseta cinza que aparece nas imagens e que tinha sido apontado como autor do lançamento da garrafa pelo Ministério Público. A gente lembra que, primeiro, a investigação estava com a DRAD, a Delegacia de Delitos Esportivos, e que chegou a indiciar um outro suspeito, que depois foi solto pela justiça, porque não era o homem que arremessou a garrafa que matou a jovem. Bom, na coletiva, a diretora do DHPP contou como que a polícia chegou até o Jonathan Messias. Vamos ouvi-la. Primeiro foi individualizada a ação. A única pessoa que joga a garrafa naquele momento, o som, o hilo, o estilhaço, atingia a Gabriela, era um homem assim, barba, com a camiseta cinza. Aí a gente foi acompanhando nas imagens, passo a passo, dessa pessoa. Ele troca de camiseta, vai para o estágio, ele tem o reconhecimento facial. A única pessoa que entra, que troca, nós seguimos, a gente faz o trajeto dele, é a única pessoa. Aí restava saber quem era aquele rosto. E aí foi um trabalho de investigação, de buscar exatamente quem é. Então, como foi possível fazer com as imagens que a gente fez uma só, né, com linha do tempo, individualizar? Agora a reconstrução vai ser um... A gente vai entregar na investigação, se for o caso, para o judiciário, lá para o Ministério Público, e para o critério dele. Mas a gente ainda não terminou. Tem alguns pontos importantes no que disse a delegada. Essa troca de camiseta ainda não é considerada uma tentativa dele não ser reconhecido, porque é costumeiro que torcedores visitantes coloquem a camisa do seu time quando, de fato, vão entrar no estádio. A polícia não sabe se esse suspeito ali na hora tinha a real noção de que a garrafa que ele arremessou acabou matando a Gabriela Nelly. Outro ponto importante é o reconhecimento facial que foi feito para chegar até o suspeito. Foram analisadas milhares de imagens e a polícia contou também com o sistema de reconhecimento facial do Allianz Parque. Também foram juntadas diversas imagens que deram condição para os investigadores conseguirem traçar a linha do tempo dos fatos ali no entorno do estádio. Na coletiva, a delegada também explicou que assim que a garrafa bate em um portão metálico, os estilhaços voam em direção a Gabriela. O corte no pescoço dela, segundo a polícia, não tinha mais do que 3 centímetros, mas foi o suficiente para causar uma grave hemorragia que vitimou a jovem dois dias depois de ser atingida. Agora, a polícia vai ouvir o Jonathan concluir a investigação e ele deverá ser indiciado por homicídio doloso, que é quando se assume o risco de matar. Eu volto com vocês. Obrigada, Ederson. Que tragédia, né, gente, no futebol. Mais uma dessas que a gente acompanha e fica pensando até quando, né? Quando as providências serão efetivas? Porque sim, a gente tem aí uma prisão, a gente tem uma investigação do caso, mas a gente segue vendo confusões em estádios, apesar de mortes já registradas anteriormente. A gente torce para que uma solução seja dada efetivamente, não apenas pela polícia, né? Mas também pelas autoridades que administram o futebol, por gestores, por clubes, que entendam que esses baderneiros, esses criminosos, têm que ser banidos do futebol. Eles não podem entrar nos estádios e isso precisa ser providenciado. Dá para fazer, né, gente? Precisa querer, mas dá para fazer. Essa providência precisa ser urgente, porque enquanto essas pessoas que brigam, cometem crimes, até matam, continuam entrando em estádios, eles vão continuar perpetuando esse tipo de situação que não pode se repetir, né? Mais uma morte e, infelizmente, mais uma tragédia envolvendo o futebol. Legenda Adriana Zanotto